Ah, não, eu acho que você tem um da escritura. Não. Não, eu acho que você tem um da escritura. Não, eu acho que você tem um da escritura. Eu não falo centímetros, 0,3 centímetros. Bom dia a todos, bom dia, bom dia, bom dia. Está funcionando aqui? Não, não? Não, está, mas não está. Está ligado. Não está? Isabela, acho que não está funcionando direito. Você está me ouvindo? A Isabela já vai consertar. Bom, então, vamos começar a segunda aula desse curso de Física do Universo para o Ensino Médio. Antes de começar, eu queria dar alguns avisos. Primeiro aviso, provavelmente vocês já receberam por e-mail, que no próximo sábado, dia 24, ao invés da... não vai ter a aula, não vai ter a minha aula. Não é culpa minha, mas é porque me escalaram para participar de uma outra coisa no sábado que vem. E vocês estão todos convidados para participar desse evento que eu vou estar lá também, que é o Ciência em Diálogo, que é uma atividade de divulgação científica que a gente faz também, que reúne um físico e um artista. Agora melhorou. para discutir, debater, discutir e conversar sobre um tema. E o formato é que cada um, o físico fala 15 minutos, o artista fala 15 minutos, e o mais importante é a discussão da audiência. Então, isso daqui vai ser às 11 horas, no próximo sábado, no Instituto Moreira Salles. Alguém sabe onde fica o Instituto Moreira Salles? Vocês já foram lá? É um lugar superlegal, na Paulista, na Paulista. Eu acho que é entre, talvez entre a Bela Sintra e a Consolação. É próximo da Consolação, daquele lado da Paulista, próximo da Consolação. E é um instituto, o Instituto Moreira Salles é um prédio novo, é superbonito e é especializado em fotografias. Tem várias posições de fotografias que são legais. E esse debate, então, que vai ter, esse encontro que vai ter, esse ciência em diálogo, vai ser sobre música. E vão participar, então, o físico vai ser o Nathan Berkovitz e o músico vai ser o compositor Flomeneses. Então, se vocês estiverem interessados em participar desse evento, vocês têm que assinar uma lista que vai estar aqui com a Isabela depois da aula. Está bem? Então, isso daqui é bem legal. Eu recomendo que vocês apareçam por lá, porque vai ser interessante. Tem a ver com física também, tem a ver com ondas, tem a ver com música. Então, vai ser bacana. E é no auditório do Instituto Moreira Salles. Outro aviso que eu quero dar é que a gente vai tirar uma foto do grupo hoje. E essa foto a gente vai fazer aqui fora, quando acabar a primeira metade da aula, antes de ir para o café, a gente faz a foto. Todo mundo desce, a gente fica aqui nessa área e a Isabela fica lá em cima para tirar a foto. Tudo bem? Então, esses são os dois avisos que eu queria fazer para hoje. Tá, então deixa eu fazer um resumo do que a gente falou na aula passada, o que eu acho que é importante vocês lembrarem. Então, a gente está estudando o universo. A gente começou do nosso universo bem local, nosso planeta, nosso tema solar. Depois a gente vai ver como que a gente explora coisas que vão além do sistema solar, nossa galáxia, além da nossa galáxia. Então, a primeira mensagem, a primeira coisa que vocês têm que saber é que o que traz a informação do espaço para a gente, de outros objetos, de outras galáxias, etc., ou qualquer tipo de informação, a maior parte dessa informação vem na forma de luz. Então, o mensageiro sideral, o que está transmitindo a informação que chega até nós é sempre luz. Não é sempre, mas a maior parte das vezes é luz. Então, o mensageiro sideral é a luz. Então, se eu tiver tempo, eu falo para vocês de outras coisas que nós recebemos do espaço que não são, que não é luz, como, por exemplo, ondas gravitacionais que alguém mencionou na primeira aula. Não é luz, é um outro tipo de informação, um outro tipo de onda. Não é onda eletromagnética. E tem outras partículas que chegam também, que não é luz. Por exemplo, neutrinos, raios cósmicos de altas energias. E tudo isso nós queremos detectar aqui na Terra também. Mas o que a gente vai usar aqui é, basicamente, luz. E o que é luz? Então, essa é outra coisa que a gente tem que sempre lembrar. O que é luz? Então, luz é uma onda eletromagnética. É uma onda e é uma onda eletromagnética. Então, a gente falou um pouquinho disso na aula passada também. Então, a luz carrega bastante informação. E a gente vai usar essa informação para estimar propriedades do nosso universo. Então, a outra coisa que a gente começou a discutir na aula passada é como medir distâncias no universo. E medir distâncias não é fácil. Espero que eu tenha passado essa informação para vocês. Então, na aula passada, a gente começou a falar sobre medidas de distância no universo. Falamos das medidas, começaram com os gregos. Medida do raio da Terra, medida da distância Terra-Sol, Terra-Lua. Começou com os gregos até. Então, a gente começou a falar de distâncias no sistema solar. E começamos a falar do método da Paralaxe, que é para medir estrelas próximas ao Sol. Então, nas estrelas mais próximas, é o método da Paralaxe. E o método da Paralaxe é basicamente que a gente usa para... Nós usamos os nossos dois olhos para estimar distâncias. Porque a gente tem... Com os dois olhos, você consegue ver a diferença de ângulo entre um mesmo objeto, olhando com os dois olhos, e você consegue, então, ter uma ideia intuitiva até da distância desse objeto. Então, a ideia da Paralaxe, que eu falei na aula passada, é essa. que você tem a Terra e tem a Terra girando em torno do Sol. Então, aqui está o Sol. Aqui está a Terra. Uma órbita mais ou menos circular. Ela está aqui. Seis meses depois, ela está aqui. Aqui a distância Terra-Sol. E você pode, então, aferir a distância a um objeto se você conseguir medir esse ângulo aqui com alguma precisão. E aí eu pedi para vocês calcularem qual que é essa distância da Terra até um certo objeto se esse ângulo for da ordem de um segundo de arco. E vocês devem ter feito esse exercício. esperam. E isso é da ordem... Se vocês fizerem esse exercício de calcular essa distância em unidades de anos-luz, isso deve dar da ordem de três. Mais ou menos. Que é um parsec. Aliás, essa é a distinção de um parsec que é exatamente essa. É uma estrela cujo ângulo de Paralaxe da Terra é um segundo de arco. Vocês devem ter chegado numa coisa parecida, espero eu. Então, isso daqui é um parsec. Se vocês não chegaram, a gente pode fazer isso mais tarde. Então, na aula passada, a gente viu, por exemplo, que o raio da Terra é da ordem de seis mil quilômetros. Isso os gregos já tinham estimado, mas... E a distância Terra-Sol é da ordem de 150 milhões de quilômetros. Vocês amam de tudo isso, não? E... E eu gosto de fazer exercícios de... De estimação... Sim? O senhor já passa a mão no alto, como um quilômetro de arco, então dá um parsec. É. Então, se for aqui, se for isso daqui, dá um parsec. Então, eu gosto de fazer exercícios de... Sim? Desculpe? A distância... A distância... Então, a pergunta dela é se a distância de uma estrela... É que o desenho aqui está totalmente fora de escala. Primeiro lugar, eu estou falando de qualquer estrela. Então, eu estou imaginando... Nesse caso, é uma estrela que tem... Que vai fazer um ângulo de paralaxe de um segundo de arco. Um segundo de arco é um ângulo muito pequenininho. Então, esse desenho está totalmente fora de escala. Se eu fosse desenhar a escala, eu não sei onde ia estar. Ia estar por aqui a estrela. Entendeu? Eu não ia conseguir desenhar direito. Agora, é claro que as estrelas têm distâncias variáveis com relação ao Sol. Tem muitas estrelas do Universo, na nossa galáxia. Aliás, vocês vão estimar quantas estrelas tem na nossa galáxia hoje. Se eu conseguir... Não é difícil. Vocês vão estimar... Vou falar como estimar quantas estrelas tem na nossa galáxia. Mas tem bilhões de estrelas na nossa galáxia. Claro, cada uma está uma distância diferente do Sol. A mais próxima, que se chama Alpha Centauri, está uma distância da hora de alguns... De um parsec, basicamente. Três anos-luz, quatro anos-luz, uma coisa assim. Essas são as estrelas mais próximas. Agora, a nossa galáxia tem bilhões de estrelas e tem uma distribuição dessas estrelas na galáxia. E a gente tem que saber as dimensões da galáxia. Como é que a gente vai saber as dimensões da galáxia? Aí, começa a entrar outros métodos para você medir distâncias. que é o que eu vou falar hoje também. Outros métodos de medida de distância. Em particular, hoje eu vou falar de um método que você usa o brilho de objetos. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Então, as estrelas mais próximas são medidas através de paralaxes e se eu fizer a pergunta para vocês, mas qual é a estrela mais distante que eu consigo medir a distância através do método da paralaxe? Essa pergunta, se eu fizer essa pergunta para vocês, a resposta correta é depende. Depende do quê? Depende da precisão com que eu consigo medir esse ângulo de paralaxe. Quanto mais preciso, quanto melhor for o meu instrumento, mais preciso for o meu instrumento para medir esses ângulos, maior a distância que eu vou conseguir medir. Certo? Então, depende dos instrumentos que você está usando para fazer essa medida. Se eu pegar o meu transferidor, meu transferidor tem uma precisão horrível, eu não vou conseguir medir nada. mas tem instrumentos super, hoje em dia, mais precisos, bem precisos, que conseguem, eu vou falar de um mais recente, talvez, que é o satélite Gaia, que consegue medir, eu posso falar agora, consegue medir ângulos de paralaxe, então tem um satélite, vou mostrar aqui, acho que eu tenho aqui, é esse daqui, deixa eu apagar aqui. esse daqui é um satélite que foi lançado em 2013 pela Agência Espacial Europeia, chamado Gaia, e esse satélite Gaia, ele mede, exatamente, posições de estrelas, e consegue medir a paralaxe, e com qual precisão ele consegue medir a paralaxe, deixa eu ver se, acho que eu não anotei, mas a precisão é da ordem de, a precisão do satélite Gaia, para medir, para a laxe, ou ângulos, qualquer tipo de ângulo, é da ordem de 10 microsegundos de arco, então é 10 a menos 5 de segundos de arco. Vocês conseguem entender essa notação? é 10 a menos 5 de segundos de arco, é uma coisa assim impressionante esse satélite. Então ele está tomando dados agora e consegue então medir distâncias de estrelas até uma distância, aqui tem um, aqui tem uma figura que mostra, deixa eu ver se funciona, essa aqui é a nossa galáxia, isso aqui é obviamente, de novo, uma representação artística da nossa galáxia, vista de lado assim, certo? Lembra que a nossa galáxia parece uma massa de pizza? E aqui é o centro da nossa galáxia, lembra que tem aquele, alguém falou até que era um buraco negro, mas não era devido ao buraco negro, chama-se bojo da galáxia, então isso aqui é a nossa galáxia. O Sol está num braço espiral da galáxia, aqui não dá para ver os braços espirais porque você está olhando assim de lado, mas o Sol não está exatamente no centro, obviamente, está nessa região aqui, há alguns milhares de quilo parsecs, alguns milhares de parsecs do centro. Então, para vocês terem uma ideia, antigamente, você conseguia medir somente objetos que tivessem uma distância da ordem de 100 parsecs. e 100 parsecs, nessa escala aqui, então isso aqui tem milhares de parsecs, 100 parsecs seria uma bolinha desse tamanho. Está vendo essa bolinha, esse círculo aqui? Aqui seria o Sol e aqui seria 100 parsecs, então seria de onde que daria para medir antes do Gaia. Com o Gaia, você aumenta isso aqui para 10 mil parsecs. Essa região aqui. Então é impressionante, a gente consegue medir agora, fala. Isso daqui tem a ver com, não com ângulos, mas com que precisão, tem um outro instrumento que não mede só ângulo, mede também velocidades. Então ele consegue medir movimentos próprios, eu vou falar como medir velocidades daqui a pouco. E consegue medir velocidades até objetos, consegue medir velocidades com uma precisão de um quilômetro por segundo para objetos que estão, estrelas, que estão até 20 mil parsecs de distância. Então por isso que tem esses 20 mil, esse daqui é o dobro desse. Mas não é a posição, aqui é a velocidade. Isso aqui eu vou falar bastante hoje porque medir distâncias é bastante difícil no universo. agora medir velocidades de objetos no universo é mais fácil. E eu vou mostrar por que é mais fácil. Está bem? Então o Gaia tem essas duas possibilidades, tanto medir velocidades quanto medir posições. E o Gaia tem dados do Gaia e de outros, o Hubble Space Telescope também consegue medir ângulos de paralaxia, etc. Mas uma coisa que vocês têm que observar é que você não consegue ir além da nossa galáxia para medir essas posições. Está percebendo? Não dá para medir coisas que estão muito além da nossa galáxia. Então como é que a gente mede objetos que estão fora da nossa galáxia? É o que eu vou tentar falar para vocês daqui a pouco. Então, de novo, sempre que você pergunta qual é a máxima distância que eu posso medir através desse método da paralaxia, depende da precisão com que você consegue medir esse ângulo de paralaxia. Muito bem. Então isso aqui dá a ordem de 10 mil parsecs que você consegue medir com o satélite de Gaia. Então isso foi uma evolução bastante grande. que aconteceu. Como é que eu consegui estimar? Isso é interessante. Eu falei que o Gaia dá para medir distâncias até da ordem de 10 mil parsecs. como é que você consegue ver isso só dessa informação que eu dei para vocês aqui? Deixa eu repetir, porque é legal pensar nessas coisas. Deixa eu repetir a pergunta. Eu falei para vocês que a precisão que o Gaia consegue medir o ângulo, um ângulo que vai ser usado para paralaxia, é dar 10 a menos 5 segundos de arco. isso é a informação que eu te dei. Aí você olha para esse plot aqui, essa figura e você vê que ele diz aqui, você consegue medir, o Gaia consegue medir até 10 mil com certa precisão, até 10 mil parsecs. Como é que você tira essa conclusão olhando para essas duas coisas aqui? É isso mesmo. 10 a menos 5 segundos de arco vão ser 10 a 5 parsecs. Então, só olhando essas coisas aqui, você consegue saber qual a precisão que o Gaia consegue medir. Porque um parsec equivale a um segundo de arco. E quanto menor o ângulo, maior é a distância. 10 a menos 5 vai corresponder segundos de arco vai corresponder a 10 a 5 parsecs. E 10 a 5 parsecs, o que é 10 a 5? É 10... É 100 mil. É 100 mil? É 100 mil. Então está errado. Alguma coisa está errada. É 100 mil. Eu só queria dar... Eu gosto de exercícios para vocês brincarem com ordens de grandeza. Posso dar um para vocês fazerem agora? Só para brincar um pouco? Então separa uma folha. Então é um exercício só para vocês brincarem com ordens de grandeza, mas não tem nada a ver com o parsec. Eu gosto de que vocês estimem coisas, né? Eu quero que vocês estimem a velocidade da Terra em torno do Sol em quilômetros por hora. Então qual a velocidade que a Terra tem quando ela está dando a volta no Sol em quilômetros por hora? Porque quilômetros por hora é uma unidade que a gente tem alguma familiaridade, né? Então tenta fazer isso usando ordens de grandeza, tá? Não quero nada assim exato. Eu quero ordens de grandeza. Se é 100 quilômetros por hora, se é 500 quilômetros por hora, se é 10 quilômetros por hora, se é mil, se é 2 mil... Não, 2 mil não. Se é mil, se é 10 mil, se é 100 mil, se é um milhão... Isso é divertido de fazer. Isso é divertido de fazer. Quem não sabe nem como começar? Nem como começar o problema. Quem não sabe nem como começar o problema? Não tem ideia. Não tem ideia. Tá, então vamos ver. Boa, boa, boa. Que bom, que bom. Isso é bom. Para isso que eu estou aqui. A ideia é a seguinte. Eu quero que vocês estimem, então, qual é a velocidade da Terra ao valor do Sol. Então, primeiro, o que é a velocidade? A velocidade é quanto espaço que ela percorre por tempo. Então, o que a gente sabe? A gente sabe... É, eu não falei o que a gente sabe. A gente sabe, eu falei para vocês, a distância Terra ao Sol é da hora 150 milhões de quilômetros. Então, 150 milhões de quilômetros é 1.5 vezes 10 a oitava quilômetros. Isso aqui a gente estimou na aula passada. Não, a gente não estimou. Eu só falei o que que era. Tá, então, isso aqui é a distância Terra ao Sol. Então, e o que você sabe de tempo sobre a Terra circulando em torno do Sol? você sabe o ano, certo? Então, um ano... Então, eu vou dizer qual que é a velocidade. Você sabe que em um ano a Terra dá a volta, fala... é quase redonda. Ela tem uma pequena diferença. Acho que eu mostrei na aula passada. Mas assume que ela seja circular. Não vai mudar muita coisa, tá? Como eu falei, eu quero ordens de grandeza. Então, não vai mudar nada. Então, em um ano, qual é a distância que a Terra percorre? 2π vezes o raio, certo? Ou π vezes o diâmetro. Desculpe, esse é o raio. Esse é o raio mesmo. Então, é 2π vezes 10. Essa é a distância da Terra-Sol. Então, qual que é a velocidade? É simplesmente pegar 2π vezes essa distância e dividir por um ano. Mas eu quero em quilômetros por hora. Aí vocês vão ter que estimar. Fala. Por que 2π? Então, a Terra... Então, está aqui o Sol. Aqui está a Terra. E a órbita da Terra ao redor do Sol é muito aproximadamente uma circunferência. E essa circunferência tem um raio que eu estou chamando de... Desculpe a anotação, mas eu estou chamando de DS, esse raio. Então, o tamanho, o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Então, é o que eu estou te falando. Ela é aproximadamente circular. E é uma boa aproximação se é circular. Não é muito diferente, não. Então, o raio, a distância da Terra-Sol é 150 milhões de quilômetros. Pode variar de 147 até, sei lá, 151, 152. Não é tão diferente. Desde a 5 ou o quê? Quirão e por hora. É muita coisa, não é? Então, entre 10 mil, 10 a 4 é 10 mil e 100 mil quilômetros por hora. aproxima. Aproxima. É só que era uma ordem assim de grandeza. Vocês tinham ideia de que a Terra andava tão rápido assim? Gozado, não é? Tá bom. Bom, então, posso continuar? Vocês ainda querem... Calma, calma. Isso é só curiosidade. Não. Não, não é? Obrigado. Tudo bem? Deu? Deu, 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 deu. Tá, depois... Hã? Quanto deu para você? Hã? 3 mil quilômetros por hora? Não. Mas tudo bem. Depois vocês têm isso daqui. Então, deixa eu falar o plano da minha aula hoje. O plano da minha aula é continuar a estudar distâncias. Então, eu vou falar de como que a gente estuda distâncias de objetos mais longínquos ainda do que estrelas. Então, outras galáxias, por exemplo. E depois, eu vou falar sobre como medir velocidades. Eu falei que é mais fácil do que medir distâncias. Então, a gente vai ver como medir velocidades de galáxias, por exemplo, que estão longe da gente. E medir distâncias também. E a partir daí, a gente vai tentar inferir uma relação entre velocidades de galáxias distantes e a distância de nós até essas galáxias. Ver se existe alguma relação entre essas duas quantidades. A gente vai ver que tem. E isso tem uma consequência enorme para o nosso universo. Então, esse é o plano da aula de hoje. Tudo bem? Então, eu vou continuar falando de como medir distâncias. Então, o método da paralaxe, como vocês viram, tem essa limitação. Eu não consigo passar de, sei lá, 10.000, 100.000 parsecs. Fica difícil. O jeito, então, de você estimar distâncias de objetos que provavelmente estão mais longe do que 10.000, 100.000 parsecs é usar o que se chama do método do brilho aparente. É, brilho aparente. Então, a gente observa, de novo, o que a gente vê é luz. A gente vê luz de estrelas, luz de galáxias. Isso que a gente observa no universo é luz. E a gente gostaria de estimar a distância desses objetos. Então, deixa eu fazer uma analogia para vocês. Suponha que a gente tenha aqui uma lâmpada de 100 watts. Então, vou desenhar uma lâmpada. Vou fazer uma lâmpada idealizada aqui. De 100 watts. Digamos que seja de 100 watts. Não importa. Essa lâmpada, ela vai emitir luz. Vai radiar, certo? Então, vamos pensar que a luz está sendo emitida por essa lâmpada. Isso aqui é uma lâmpada. E a luz está sendo emitida por essa lâmpada. E você está olhando, você tem um detetor que deteta essa luz que chega dessa lâmpada. Você está distante, esse detetor pode ser o seu olho, por exemplo. O nosso olho é um detetor de luz, certo? Então, suponha que seja o seu olho. E você está em alguma distância aqui, olhando para a lâmpada. Então, pense um pouco. Vamos pensar um pouco. Se você, a lâmpada tem um brilho de 100 watts, a gente chama isso de luminosidade. O que é 100 watts? É a energia que essa lâmpada irradia por segundo. Energia por segundo, energia por tempo, uma unidade é watts. Vocês já ouviram falar em watts? É joule por segundo. Já ouviram falar em joule? É joule por segundo, é um watt. Então, são 100 watts, digamos assim. Agora, o que você está olhando é quanto que essa energia que a lâmpada está emitindo bate no seu olho, por exemplo. Agora, o seu olho tem uma aliazinha, certo? O que é importante é quanto que está entrando no seu olho. Se eu estou mais próximo da lâmpada, vocês acham que entra mais ou menos luz? Mais luz. Por quê? Porque eu estou mais próximo da lâmpada, tem mais luz que está chegando, então, por unidade de área do meu olho, vai entrar mais luz. Se eu estou mais longe, entra menos luz. Certo? Ou seja, a lâmpada, para mim, se eu sou observador, quanto mais luz, e se eu souber o brilho absoluto dela, bom, mesmo se eu não souber, mas quanto mais longe ela estiver, menor vai ser o fluxo de energia que vai entrar no meu olho. Menor vai ser o brilho que eu vou perceber dessa lâmpada. Está ok? Então, se eu estivesse no universo... Ah, e outra coisa que eu preciso falar para vocês. Então, vocês perceberam, já falei, que se a lâmpada tiver uma luminosidade intrínseca, um brilho intrínseco fixo, quanto mais longe ela estiver, menor a quantidade de luz que vai entrar no seu olho. A minha pergunta agora é... Como que varia essa quantidade de luz que entra no olho com a distância? A gente sabe que diminui. Inverso do quadrado, logaritmo... Alguém tem outra... A área do olho é fixa, mas é por aí, é pela área. Então, realmente depende da área que você está olhando. Então, se você tiver uma distância muito grande, o brilho total é sempre igual. Então, se você olhar de todas as maneiras possíveis, o brilho vai ser igual. Mas se você tem uma área aqui, por exemplo, vai entrar menos luz nessa areazinha do que se estiver mais próximo. Então, de fato, esse brilho vai decrescer à medida que a área aqui aumenta. E como que a área aumenta com a distância? Então, qual que é a área? Então, aqui vocês vão ter que imaginar uma esfera que está cobrindo essa lâmpada. Qual que é a área dessa esfera? Se tem uma distância... Se tem um raio R, qual que é a área de uma esfera de raio R? Então, a área, alguém falou? É 4 vezes π vezes R ao quadrado. Da esfera. Então, você tem que imaginar que tem uma esfera cobrindo a lâmpada. Então, o meu desenho, como eu não sei fazer desenho direito, eu coloquei um círculo, né? Mas você tem que imaginar que é uma esfera que está cobrindo a lâmpada. E você tem que pensar que é a quantidade de luz que passa por área que é importante. E essa quantidade de luz que passa por área vai decrescer porque a área está decrescendo com 1 sobre R ao quadrado. Tudo bem? Então, se eu tiver uma lâmpada de 100 watts a uma distância de 1 metro, eu percebo um certo brilho. A gente chama até de um brilho. Vamos dizer, um brilho aparente. Se ela estiver a 2 metros, esse brilho vai ser menor do que o brilho a 1 metro. E qual vai ser o fator? 1 quarto, porque eu estou dobrando a distância. Está bem? Acho que eu tenho uma figura que talvez ajude. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se isso aqui ajuda ou não ajuda. Vamos ver. então aqui o que essa figura tenta mostrar é mais ou menos isso que eu estava falando. Se você tem uma fonte de luz aqui e está uma certa, digamos que ele está representando os raios de luz emitidos por essas linhas aqui. E o que é importante é quanto, a intensidade que você está observando é quanto de luz que passa por uma certa área. à medida que você aumenta a distância, essa área aqui vai aumentando e vai passando menos luz por cada área igual. Está vendo? Está vendo um A em amarelo? É a área de um dos quadrados. Suponha que isso aqui seja a área do meu olho. A área do meu olho é essa área A. Se eu me desloco para trás, vai passar menos luz por causa desse efeito. Se eu me desloco mais ainda, a área do meu olho é a mesma, mas vai passar menos luz ainda no meu olho. Ficou claro? Então, é a mesma área, mas se eu vou para trás, vai passar menos luz. É o mesmo detetor, é o meu olho. É um telescópio, é o que for. Vai passar menos luz, a área está fixa. Então, essa é a ideia. E a quantidade de luz que vai passar vai diminuir devido exatamente ao fato de você ter esse efeito de diluição da quantidade de luz que passa. E esse efeito de diluição é inversamente o porcional ao quadrado da distância. Tá? E aqui a gente vai falar um pouco mais, mas de novo, aqui a ideia é que você tem uma estrela com uma certa luminosidade intrínseca e você está olhando a quantidade de luz que passa por uma certa unidade de área a uma distância R. Isso a gente chama de fluxo. E esse fluxo, então, é essa luminosidade da estrela dividido pela área 4πR², nesse caso aqui. Porque tem um raio R. Então, deixa eu acender a luz aqui. Então, a notação que a gente usa é assim, que o brilho absoluto, ou seja, quanto de energia é emitido por unidade de segundo por um objeto, a gente chama de luminosidade. Então, luminosidade seria a quantidade de energia que é emitida pelo objeto por segundo, total. Então, a energia emitida, energia total, se você quiser, emitida pelo objeto por unidade de tempo. Então, a unidade disso daqui é energia por segundo, por exemplo, que é watts, é o que você quiser, é ergs por segundo, enfim, é energia por segundo, essa é a unidade. A outra quantidade que está associada é o fluxo de energia que você recebe por área, quando você está a uma distância d do objeto. Essa é a outra quantidade. Então, a gente chama isso de fluxo de energia. Então, isso daqui é a luminosidade, se você quiser, aparente por unidade de área. que o detetor quer detectada. então, a relação entre essas duas coisas é a seguinte, é que esse fluxo de energia é luminosidade por área. Então, eu vou denotar esse fluxo de energia por F e essa luminosidade por L, que é a luminosidade intrínseca do objeto. A relação entre essas duas coisas é simplesmente que esse fluxo é a luminosidade do objeto dividido por o quê? pela área. Pela área. Então, por unidade de área. Então, pela área total, pela área que você está observando esse fluxo. Então, a área de uma esfera de raio R é 4πr². R² aqui, de novo, é a distância entre o objeto e onde você está observando. Tudo bem? Até agora? Deixa eu dar um exemplo que é interessante, que é o nosso Sol. a gente sabe qual que é a luminosidade absoluta do Sol. Isso não é uma medida muito fácil, mas a gente sabe. Depende do modelo do Sol. Então, por exemplo, Sol. tem uma luminosidade. Você já viu esse símbolo aqui? Eu esqueci de falar. Esse símbolo significa quando uma coisa é relacionada ao Sol, os astrônomos gostam de pôr esse símbolo. Quando uma coisa é relacionada à Terra, o símbolo é esse daqui. É um símbolo. Então, a luminosidade do Sol é da ordem de... Eu tenho esse número em algum lugar. da ordem de 4 vezes 10 é 26 watts. Então, a pergunta é qual o fluxo da energia do Sol na Terra em watts por metro quadrado? Ou seja, na Terra, aqui, quanto de energia do Sol a gente recebe por metro quadrado? Então, para fazer isso, você tem que fazer simplesmente aquela conta e o fluxo que você recebe do Sol na Terra, vou até escrever assim, isso aqui é o fluxo do Sol, da energia do Sol na Terra, é a luminosidade do... Espero que isso não confunda vocês. É a luminosidade do Sol dividido por 4π à distância Terra-Sol ao quadrado. E se você fizer essa conta, bom, isso daqui é... Então, vamos estimar isso daqui. Então, dá 4 vezes 10 a 26 dividido por 4π. Vamos fazer em metros quadrados. A distância Terra-Sol é 150 de quilômetros. Então, 150 milhões de quilômetros é 1,5 vezes 10 ao oitavo. Se eu quero transformar em metro, eu tenho que multiplicar por mil. Então, 8 mais 3 é 11. Então, aqui fica 1,5 vezes 10 a 11 ao quadrado. E aqui é metros quadrados. Então, essa resposta vai estar em watts por metro quadrado. Então, isso daqui vai dar aproximadamente 4 vezes 10 a 26 dividido por 4 π é 3 para mim. 1,5 ao quadrado é 3 para mim. E 10 a 11 ao quadrado quanto que dá? 10 a 22. Então, isso daqui dá aproximadamente 3 vezes 3 é 10 para mim. Então, isso daqui dá 10 a 23 embaixo, 10 a 26 em cima, dá 10 a 3 aproximadamente. Então, é da ordem de mil watts por metro quadrado. A energia do Sol que é responsável pela vida na Terra é isso. É mil watts por metro quadrado. É isso que a gente recebe do Sol. Muito bem. isso é só um exemplo então que a gente faz o Sol. Bom, são mil lâmpadas. Não, são 100 lâmpadas. Não, são quantas lâmpadas? são 10 lâmpadas. São 10 lâmpadas de 100 watts. Não é muita coisa, não é? Você pensar. A gente recebe do Sol 10 lâmpadas de 100 watts por metro quadrado. Então, pessoal, é super simples medir distâncias do Universo. Por quê? O único que você tem que saber, você tem seu telescópio aqui, que tem uma certa área. Você está medindo um fluxo que vem de uma galáxia distante. Como é que você mede, então, ou de uma estrela, se quiser, como é que você mede a distância? É só isso daqui. Então, a distância, como é que você estima essa distância de um objeto de luminosidade L é até nós e a gente mede esse fluxo. Então, a gente consegue medir isso que a gente mede, é o fluxo. A gente tem um detetor aqui na Terra, a gente mede quanto de luz por área chega de um objeto distante. E aí, a gente estima a distância assim. Essa distância vai ser o quê? Vai ser 4π F vezes o fluxo não, está errado. O que é R? R vai ser L dividido por 4π vezes o fluxo raiz quadrada. Se eu não fiz nenhum erro, acho que é isso. Fiz algum erro? Fala. Obrigado. Esse é o negócio. Eu falei, parece fácil. Então, como que você mede a luminosidade? E esse é o problema. Como que você mede a luminosidade de objetos? Você tem toda a razão. E isso que é difícil fazer. Então, você tem toda a razão. O que ele falou está absolutamente correto. O que você mede é o fluxo que chega até o seu telescópio. Mas como é que você sabe qual que é a luminosidade do objeto intrínseco? Essa é a parte difícil. E aí começa a nossa história hoje. Está aqui, foi tudo tranquilo. Agora que a gente tem que descobrir como que se consegue medir essa luminosidade absoluta. e a história é fantástica. Então, vamos começar a contar a história. Então, primeiro, isso que é legal também, é que até alguns parsecs, certo? Com método para lá, você consegue medir distâncias. a partir de medir distâncias, você consegue medir luminosidades também. Porque aí, se você sabe a distância, veja, se você sabe qual a distância, você sabe o fluxo, você sabe qual é a luminosidade. Então, das estrelas mais próximas, você sabe qual é a luminosidade intrínseca. Porque você é a distância por um outro método, que não tem a ver com esse, o paralaxe. Bom, aí o que aconteceu? Aí, no começo do século passado, 1900 e, sei lá quanto, bolinhas, acho que foi 14, por aí, 12, 14, o que as pessoas faziam? Mas, tiravam fotografias, naquela época era fotografia mesmo, placas fotográficas de objetos, estrelas, etc. E, e tentava, então, investigar esses objetos. E o que já se sabia nessa época é que algumas estrelas apresentavam uma variabilidade no brilho. O brilho dessas estrelas mudava com o tempo. E uma astrônoma norte-americana chamada Henrietta Leavitt começou a olhar para essas estrelas que variavam, que tinham uma variabilidade. no tempo. Essas estrelas chamam-se estrelas cefeidas. Tem vários tipos de estrelas que apresentam variabilidade. Tem um tipo mais característico chamado estrelas cefeidas. essas estrelas cefeidas, então, apresentavam um brilho que variava no tempo e essa astrônoma chamada Henrietta Leavitt analisou placas fotográficas de telescópios. a gente está falando é incrível isso, a gente está falando de 1900 e bolinha. E ela, acho que eu tenho aqui uma fotografia dela em algum lugar, talvez aqui, é. Em 1900, não sei quanto que é, ia falar de 1904, mas esse trabalho acho que é de 1911, 1912. ela achou 1777 estrelas variáveis nessas nuvens de Magalhães, analisando essas placas fotográficas. Isso daqui, deixa eu apagar a luz para vocês verem um pouco melhor. então, isso daqui, cadê o... Bom, essa aqui, ela morreu jovem, viu, morreu 50 e poucos anos, infelizmente, de câncer. Era uma época que não havia muitas mulheres trabalhando em ciências, então ela foi uma pioneira nessa área. e aqui tem, então, uma ilustração de estrelas refeidas que mudam com brilho com o passar do tempo. Então, o que se viu é que estrelas refeidas pequenas pulsam mais rapidamente que estrelas refeidas grandes. Mas, a grande contribuição da Leavitt foi perceber que tinha uma relação entre o período de variabilidade das estrelas e a luminosidade dessas estrelas. Então, como é que ela percebeu essa relação? Ela conseguiu medir, como é que ela conseguiu medir a luminosidade dessas estrelas? Porque ela sabia a distância, eram estrelas que não estavam muito longe, então você conseguia, através do método da paralaxe, ter uma medida da distância dessas estrelas e você sabia, então, qual era o brilho absoluto. Então, isso daqui é fantástico porque ela conseguiu calibrar essa relação entre período, então, o período de como que ela varia, qual o período que ela varia, porque é uma coisa periódica, ela fica mais brilhante, menos brilhante, periodicamente, e ela conseguiu calibrar essa relação usando luminosidade. É claro, isso daqui é, não sei de onde eu tirei esse gráfico, mas não tem barras de erro, não tem nada, esses gráficos, aqui já tem barras de erro, mas aqui não tem. Enfim. Então, ela fez isso para estrelas que você conhecia a distância. Agora, vocês conseguem imaginar como que isso pode ser usado depois? Porque imagine agora que você tem uma estrela que você identifica como sendo uma cefeida, que varia, mas você não sabe a distância, porque ela está muito longe, você não tem a distância. O que você faz? Você mede o período, vai nessa relação aqui, fala, ah, o período deu cinco dias, vai aqui, ah, então a luminosidade deve ser da ordem de mil, desde a luminosidade do Sol. Você percebe como que esse método pode ser usado para medir distâncias do universo? É incrível essa história. Enfim, essa é a ideia. Então, ela calibrou essa relação entre luminosidade e período usando essas estrelas cefeidas que tinham distâncias conhecidas por método de paralaxe. A partir daí, se você acha uma estrela que você identifica como sendo uma estrela cefeida, mas está longe, você não consegue medir a distância por paralaxe, você usa esse método do brilho absoluto. Ou, sei lá, como eu chamei, da luminosidade. Esse foi o método usado por um astrônomo chamado Hubble. para medir distâncias. Certo? Não foi muito depois de 1914. Em 1928, não, 1924, se não me engano, o Hubble identificou estrelas cefeidas no que se chamava na época, é gozado disso, que na época, em 1920 e poucos, não se sabiam, não se sabia da existência de outras galáxias. dá para imaginar isso? Tinha, então, você via no telescópio umas nuvens ali e você não sabia se aquilo, o que era aquilo. E o Hubble identificou estrelas cefeidas no que se chamava nuvens de Andrômeda na época. E, usando essa relação, ele percebeu que a distância era muito, muito maior do que todas as outras, de estrelas na nossa galáxia. E o Hubble, então, percebeu que Andrômeda tinha que ser uma outra galáxia. Foi através dessas medidas que começou a se perceber que o universo tinha mais do que uma galáxia. Várias galáxias. Então, essas medidas foram fundamentais para estimar distâncias. agora, isso dito, tem certas limitações nesse tipo de medida. Primeiro, você precisa achar uma estrela cefeida. Vai achar uma estrela cefeida numa galáxia que está lá longe. Não é fácil. Não é fácil. Então, esse método tem uma certa validade e essa validade não é muito longe também. mas é um método usado para medir distâncias e o interessante dessas medidas de distâncias é o seguinte, é que um método calibra o próximo método. Deixa eu tentar explicar o que eu quero dizer por isso. Então, o primeiro método, em primeiro lugar, tem perguntas sobre estrelas cefeidas e esse método que foi usado. Fala. Então, a pergunta é por que que elas mudam de brilho? Então, o trabalho da Levit não foi para explicar o porquê. Foi uma coisa bem observacional. Ela observou que essas estrelas variam e que tem essa relação entre período e luminosidade. A pessoa que começou a explicar isso, então, para você explicar o porquê, você tem que entender o que é uma estrela. E uma estrela é algo complicado. É uma bola de gás, tem vários gases envolvidos, tem reações nucleares no centro da estrela, etc. A primeira pessoa que começou a entender o porquê que isso acontece foi um astrofísico em inglês chamado Arthur Eddington, bem mais tarde. e ele conseguiu explicar através de ionização de átomos de hélio que dependem da temperatura porquê que acontece esse fenômeno. Então, foi isso. Então, realmente você tem razão, você tem que saber o porquê também. Mas, perceba que por propósito de determinar distâncias, se você tem essa relação, mesmo sem saber o porquê, o que não é satisfatório, você pode usar para determinar as distâncias. Tem mais perguntas? Fala. Eu não sei, eu acho que não, mas eu não posso afirmar, assim, eu não lembro se tem uma semelhança de sonhão vermelha. Não sei se anãs vermelhas têm periodicidade também. Não sei, não sei. Tem vários tipos de estrelas, então ela está falando que tem vários tipos de estrelas, tem anãs vermelhas, tem gigantes vermelhas também. Não, anãs vermelhas não sei, tem gigantes vermelhas, tem anãs brancas, tem anãs brancas, tem gigantes vermelhas, tem todo um diagrama de evolução de estrelas. Então, as estrelas nascem, vivem e morrem. Tem toda uma evolução e essa evolução ela é descrita num diagrama chamado Hairsprung-Russell, mas, enfim, é uma outra história. Então, estrelas são bichos complicados também, tudo é complicado. a verdade é que o universo, assim, quando você olha bem em larga escala, é a coisa mais simples que tem. Estrelas são complicadas. Então, a evolução estelar é um assunto fascinante e tem muita coisa sobre a evolução estelar. Tem livros e livros e livros sobre a evolução estelar. Então, tem vários tipos de estrelas, resumindo, tem vários tipos de estrelas que são classificadas pelas cores, tem uma classificação de cores que vem desde o século passado que ainda é usada, estrelas tipo A, estrelas O, estrelas B, enfim, tem vários tipos de classificação de estrelas. Então, voltando à sua pergunta, a resposta é não sei. acho que tem uma pergunta. Essas estrelas, então, de novo, você está falando o que é a sequência principal? Então, quando você faz essa classificação de estrelas, esse diagrama Hertz-Prom-Russell que se chama, tem uma sequência que se chama sequência principal, aí tem outras sequências, etc. De novo, eu não sei se elas estão na sequência principal. Não sei. Posso olhar, mas eu não sei. Então, para mim, o importante é que elas variam com o tempo e que essa variação foi calibrada pela Leavitt em 1900 e pouco. Então, então, Andrômeda, o Hubble conseguiu medir a distância. então, eu diria um milhão de parsecs, alguma coisa assim. Então, essa é uma boa pergunta. Então, veja, existe, para você medir distâncias, tem esses diferentes métodos e o interessante é que um método vai calibrando o outro. Então, o método mais simples e o mais preciso é o de Paralaxe. que a gente falou. Com o método da Paralaxe, foi calibrado o método das estrelas ser feitas. Aí você pode perguntar, bom, e o que vem depois, então? Então, depois, vem um outro método que foi usado para você medir distâncias. Fala. Boa pergunta, também não sei o que chama ser feitas. Talvez, não sei. Posso chutar, mas eu não sei. Não sei o que chama ser feitas. Vou olhar, mas eu não sei o que chama ser feitas. nem sei o que significa ser feitas. Parece o nome de uma mitologia grega, mas eu não sei. Eu vou olhar. É importante saber os nomes também, eu acho. Tem mais perguntas? São outras estrelas variáveis. Então, é outro tipo de estrela. Aí não tem relação período-luminosidade. Fala, você tinha uma pergunta. Então, tem outras estrelas que são variáveis, mas o interessante é ter essa relação período-luminosidade que tem nas ser feitas. Então, o importante desse método é ter objetos brilhantes para você conseguir medir a luz. Lembre-se, tudo o que nós medimos é luz. Essas estrelas ser feitas são estrelas, mas não são superbrilhantes. Então, se você vai a uma distância muito longe, outras galáxias, você consegue até ver nas galáxias mais próximas, como Andrômeda, por exemplo. Mas se você vai em distâncias cada vez maiores no universo, você vê uma galáxia, você nem consegue distinguir que existem estrelas nessa galáxia, quando você está olhando uma galáxia que está muito distante. Então, o que a gente precisa encontrar é algum objeto que seja superbrilhante e que, de alguma maneira, a gente consiga estimar a luminosidade desse objeto. Eu já falei que estrelas não são suficientes. Estrelas assim não são suficientes. O que vocês acham? Vamos ver se alguém... Quem que falou? Espera aí, um de cada vez. Ele falou buracos negros. Buracos negros não emitem luz. Então, um buraco negro, só se tiver uma matéria caindo dentro dele. Alguém falou outra... Quem falou mais alguma coisa? Explosões. De quê? De estrelas. Então, fala. Pode ser um quasar ou uma supernova. Então, ele falou explosão de estrelas. Explosão de estrelas, o nome que a gente dá para a explosão... Então, deixa eu só voltar. As estrelas nascem, vivem e morrem. E elas morrem de um jeito espetacular, como a explosão. Essas explosões chamam supernovas. E quando você tem uma supernova, uma estrela chamada... Uma estrela que explode. Em primeiro lugar, não fiquem muito assustados. O nosso sol vai demorar... Acho que o nosso sol nem vai virar uma supernova. Não, vai virar uma gigante vermelha. Acho que não vai chegar a ser supernova. Então, não são todas as estrelas que explodem. E... Bom, em primeiro lugar, a taxa disso acontecer em uma galáxia é muito pequena. A gente consegue estimar que em cada galáxia, cerca de... Em 300 anos, uma estrela supernova explode. e acho que a última que estourou na nossa galáxia, não sei se foi... Cassiopeia, não me lembro direito, preciso dar uma olhada. Caranguejo. É, já faz um tempinho, né? Enfim, então, o interessante das supernovas... Não, não. Em média, em média, em uma galáxia que tem bilhões de estrelas, em média, uma supernova vai explodir em 300 anos. Esse é o statement correto, essa afirmação correta, tá? Em média. Eu me lembro direitinho que em 1987 teve uma supernova que acho que foi numa das nuvens de Magalhães. Em 1987, que foi bastante interessante, foi bem próximo da nossa galáxia. Mas, enfim, então tem as supernovas que são essas estrelas que explodem. E não é um evento muito comum, mas acontece porque tem bilhões de galáxias no nosso universo, certo? A próxima informação que eu quero dar para vocês é que o brilho, quando a supernova acontece, ela tem um brilho, o brilho é variável também. Então, você tem um brilho, ela cresce muito e depois o brilho diminui. O brilho de uma supernova é comparável ao brilho de toda a galáxia. Lembre-se, a galáxia tem bilhões de estrelas. O brilho de uma supernova é equivalente da mesma ordem ao brilho de uma galáxia inteira. Então, quando tem uma supernova, é fácil de você identificar. Fácil. o brilho é enorme. Eu não sei se eu tenho uma foto supernova, acho que eu não tenho. Depois eu trago algumas fotos de supernovas. O problema é você, então, de novo, você tem que olhar no lugar certo e na hora certa. Porque leva uns vinte e poucos dias, acabou, não tem muita coisa que sobe. mas supernovas é o próximo ponto. Mas aí vem aquela pergunta que vocês têm sempre que fazer. Ok, eu vejo uma supernova, consigo observar o fluxo de energia que vem da supernova, mas para saber a distância, eu preciso saber qual que é a luminosidade intrínseca dessa supernova. Não tem jeito, tem que saber. E como é que você sabe isso? E essa que é a história também bastante interessante que eu vou, por enquanto, deixar de lado e vou falar disso mais tarde. Porque esse daqui é o método que, hoje em dia, para você medir distâncias do universo, esse é o melhor método que a gente tem. Ok? Que é o método supernova e a gente vai falar disso bastante mais tarde. Então, por enquanto, eu vou parar de falar de distâncias no nosso universo. A gente consegue, então, medir distâncias de alguns milhões de anos-luz e, com isso, a gente pode tentar entender como que a matéria está distribuída no universo, em primeiro lugar, e também como que a matéria, como as galáxias estão distribuídas no universo e tentar na segunda metodologia. Não, vou começar agora. A outra informação que a gente pode ter, além da distância, é a velocidade. E a velocidade dos objetos, de galáxias, por exemplo, a gente consegue medir de uma maneira mais fácil do que distâncias. Então, o que eu vou começar a falar é de medidas de velocidades no universo e, depois, a gente vai ver se existe alguma relação entre a velocidade de um objeto e a distância desse objeto. De uma galáxia, por exemplo, a distância de uma galáxia com a velocidade de uma galáxia. A gente vai ver isso daqui se der tempo ainda hoje. Então, mas antes de fazer isso, agora, a gente vai ter um intervalo, mas antes do intervalo, eu vou passar mais um probleminha para vocês fazerem. mais um exercício para vocês entregarem no final da aula, que nem os outros. Esse exercício, acho que eu tenho aqui em algum lugar. é sobre a nossa Via Láctea, de novo, nossa galáxia. Então, isso daqui é uma representação artística da nossa Via Láctea. Isso daqui é uma olhada, já mostrei isso para vocês na aula passada. Isso daqui é uma vista por cima, isso daqui é uma vista de lado. E a gente pode, então, nós somos físicos, eu sou físico. E um físico, vocês conhecem, eu já falei para vocês a história da vaca esfericamente simétrica ou não? Não. Então, se você pede para um físico, descreva uma vaca, você pede para um físico, descreva uma vaca, sabe como é que o físico vai começar? Suponha uma vaca que seja uma esfera perfeita. Por quê? Porque essa aproximação que a gente faz, a gente faz aproximações, a gente nunca descreve, a gente começa com as coisas mais simples e depois vai complicando. Então, o modelo da vaca esfericamente simétrica é uma piada entre os físicos, que é isso, a gente faz os modelos mais simples possíveis. Então, eu vou usar o modelo da vaca esfericamente simétrica na nossa galáxia. Então, o modelo da vaca esfericamente simétrica é esse. A gente vai descrever a Via Láctea como um cilindro, então, ele tem um raio de 50 mil anos-luz e uma altura, ela é bem fininha, de mil anos-luz. Então, ela é bem fininha comparado ao raio dessa panqueca. Então, dá para entender o que é essa, como é que eu estou modelando a galáxia. Modelo bem simples. Tá. Mas você pode calcular o volume desse objeto. Tudo bem. Tá, calcula o volume desse objeto. Quem lembra o volume de um cilindro? calcula e estima, tá? Quando eu falo calcular, estimar. Não estou preocupado com fatores de dois, três. E estima em anos-luz, cubo, ao cubo, né? Volume é distância, comprimento ao cubo. Então, é anos-luz ao cubo. Hein? É, façam na folha. Vocês estão calculando nessa aproximação superfundimentar, qual é o volume da nossa galáxia em anos-luz ao cubo? Pode usar a potência de 10, tá? Sempre facilita usar a potência de 10. Essa é a primeira parte do exercício, porque o exercício é estimar quantas estrelas tem na nossa galáxia. não precisa fazer com calculadora. Eu quero uma estimativa. Pi é 3. Eu não sei se é a verdade. Deixa eu ver. Deixa eu ver. 5 vezes 10 a 4 ao quadrado. 5 vezes 10 a 4 ao quadrado, certo? Isso aqui é 10 à oitava, 10 à nona, vezes 10 ao cubo. Eu diria que está 10 a 12. Quanto que deu para você? é dessa ordem. Qual unidade? Ano-luz cubo. Tudo bem. Então, vocês estimaram o volume, certo? Então, vamos para o próximo passo. Tudo bem? Podemos ir para o próximo? Qual que é a unidade? Eu estou te perguntando. Qual que é a unidade de volume? litro, pode ser litro, mas o que é um volume? É uma distância ao cubo. Aqui, qual a distância que você está usando? Ano-luz. Então, qual que é a unidade? Ano-luz? Ano-luz ao cubo. Porque a distância é o cubo. E a unidade de distância que você está usando é ano-luz. Entenderam? Oi? Quanto você teve? Não, é só estimar. Quanto você obteve? Quanto? É, por aí. Não é bem 10 elevado a 9, mas é por aí. 10 a 12. Ah, vamos fazer, pessoal. Vamos lá. Estimativa, certo? Então, qual que é o volume? Alguém me disse qual que é? É pi raio ao quadrado. O raio é 50 mil. 50 mil é 5 vezes 10 a quanto? A quarta, é isso? Ao quadrado. Vezes a altura, que é 10 ao cubo, certo? Tudo bem? Pi é 3. 5 ao quadrado é 25. Então, 3 vezes 25, vezes 10 ao oitava, vezes 10 ao cubo. 3 vezes 25 é 100. Então, para mim, dá 10 a 13. Tudo bem, vocês querem, vocês são muito... Vocês ficam chocados com essas coisas? Então, sei lá, 75, se vocês quiserem. 7,5 e 10, para mim, é a mesma coisa, tá? Estou falando para estimar. Estimar, para mim, é isso. É da mesma ordem de grandeza. 7,5 e 10, para mim, é a mesma coisa. Você entendeu? Deixa eu ver... Você... Você entendeu? Tá. Agora, vamos passar para a segunda fase, tá bom? A segunda fase que é legal. Então, vamos dizer que a distância média entre estrelas e nossa galáxia seja da ordem de 4 anos-luz. Então, primeira pergunta. Qual que é o volume vazio, eu coloquei entre aspas, ao redor de uma estrela, em média? Deu para entender? Eu estou pensando assim, a nossa galáxia tem estrelas, certo? A estrela mais próxima do nosso Sol é a da ordem de 4 anos-luz. Vamos imaginar que as estrelas são todas distantes umas das outras por 4 anos-luz. Fala. Mas é um volume. Você está certo, mas é um volume que eu quero. Eu escrevi volume. O que você escreveu é uma distância, certo? Qual que é o volume? Qual que é o volume de uma esfera de raio R? 4 terços de pi R³. Esse é o volume de uma esferinha, uma esfera de raio Rzinho. Porque o volume é esse, é 4 terços de pi R³. Não é porque... Dá para deduzir isso. Esse é o volume de uma esfera. Vocês lembram? Ninguém lembra disso? Alguém lembra disso? Não. Tá. Então, o volume de uma es... O volume do cilindro vocês lembraram. O volume de uma esfera, ninguém lembra? 4 terços de pi R³. Deixa eu escrever, então. Então, o volume de uma esfera... Esse aqui é o volume do cilindro. O volume de uma esfera... de raio R... R³. Tem que ser R³. Todo mundo... Tem que ser R³, certo? Porque é volume. Agora, o 4 terços de pi, você tem que se virar. Mas 4 terços de pi, cara, é 4, certo? 4 dá o de 1. Então, se você fizesse R³, o R³ ia dar a mesma coisa para mim. Quanto que deu? Hein? Eu não preciso usar calculadora. A ideia é não usar calculadora. A ideia é não usar calculadora para fazer essas estimativas. A gente precisa... não usar calculadora. De vez em quando é bom. Então, isso daqui dá... 4 terços, pi é 3 para mim, R que quer 4. Quanto que é 4³? 4 vezes 4, 16, 64. 64. 3, 3, 6 vezes 4, 24. Quanto vocês querem? 200, 100? Para mim, a ordem é 100. Pode ser 100? Tanto faz. Eu quero... Vocês não entenderam o conceito de ordem de grandeza. Ordem de grandeza é assim. Para mim, não importa se é 3, se é 4, se é 6. Para mim, importa a ordem de grandeza. Se é 10, se é 100, se é 1000. Isso é ordem de grandeza. Por que eu estou fazendo isso? Porque não é exato. Eu já estou aproximando a galáxia daquele jeito. Isso aqui não tem nada exato. É para ter uma ideia do número que vem. É só isso. É uma ideia. Se eu quiser fazer exato, eu não ia fazer assim. Dá para fazer muito melhor do que isso. Mas não é esse o meu objetivo. O objetivo é fazer uma coisa bem simples. Uma coisa bem simples. É isso. Então, para mim, isso aqui é 100. Pode ser? Quer 200? Pode ser 200. Vocês querem 300? Vocês querem 300? Pode ser 300? Qual unidade aqui? Hã? Qual unidade? Cubo. A unidade é importante. Bom, então agora eu quero que vocês estimem qual o número de estrelas da nossa galáxia. Bilhões de estrelas. Da ordem dele. 10 bilhões. Por aí, não é exato. Não é exato. É só para ter uma ideia do número. do número de estrelas. . Então, não é exato. Ok. Tá, então agora a gente vai fazer a foto aqui e depois o coffee break, tá bom? Então eu vou chamar a Isabela para tirar a foto. Isabela? Vamos tirar a foto? Vamos tirar a foto. Fica aqui, a foto vai ser aqui embaixo, tá? Vocês ficam aqui embaixo. Tchau. 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 Tchau.